Quem diria, Bakugou se garantindo na cozinha. E aí, garoto da detenção, o que você tava fazendo, hein? Que demora! Se não ajudarem logo, vão ficar sem carne, hein? Já, já vamos ajudar! Nem pensa em negar carne pra mim mesmo se eu não ajudar. Que que é, tá maluco? Vixi, ele é malvadão. Se você quer comer, então vem ajudar. Quem cortou o óleo poró assim? Fui eu. Você envergonha sua irmã! Aprende! Você leva a jeito. Você que é ridículo nisso, morre logo! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado e até mais!